A única resposta é possível, só votar essa proposta de emenda constitucional. Fora essa PEC do fim do foro, não vejo condições alguma do Congresso trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Então existe um clima de normalidade. O clima de normalidade só está na cabeça do senhor presidente da República. O clima não é normal. E aqueles da base de apoio ao governo que acharem que há normalidade, estarão indo contra os acontecimentos, contra os fatos e contra o Brasil. Eu acho que a melhor coisa que o senador Aécio poderia fazer nesse momento era se dedicar à sua defesa. Não somente à defesa jurídica, como à defesa dentro do Senado. Qualquer ação de retorno, qualquer ação de confronto nesse momento, só vai tumultuar mais o ambiente que é muito delicado para a situação dele. Eu quero garantir que não aconteça novamente o que já aconteceu aqui em dezembro último, quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada pelo ministro Marco Aurélio Mello, e essa decisão foi confrontada por uma decisão da mesa do Senado Federal. A única coisa que o Brasil não precisa nesse momento é, além da grave crise institucional, um confronto entre os poderes. Por isso a razão do mandado de segurança preventiva. O presidente da República é pego com a boca na botija, envolvido entre os mais graves crimes da história da nação que um presidente se envolve, e o presidente da Câmara sequer respondeu os pedidos de impeachment, tem oito, e aviso, terão novos. Tem o pedido da OAB, que deve ser protocolizado amanhã, tem um pedido organizado por juristas, que deverá ser protocolizado nas próximas horas, terão outros. O senhor presidente da Câmara tem que decidir se vai ser leal a um governo morimbundo ou leal à democracia brasileira. Nós apelamos para a solução menos traumática para o país. A renúncia do presidente faria a nação sangrar menos, faria com que a economia fosse retomada. A saída imediata do presidente pouparia o Brasil e sua incipiente democracia. Ocorre que está claro que o presidente prefere ficar protegido pelo foro privilegiado da presidência da República, ao invés de responder à nação. Portanto, a nação tem que responder o desafio dele.